Bom dia, tudo bem sexto ano? Amor, deixa eu te falar uma coisa pra vocês, que eu espero resolver sexta-feira. Aquele número lá, 7, 7, 1, se não me engano, o do tablet, é o tablet, ele mandou a mensagem lá, atualizar software. Tá atualizando, deixa ele lá no moço, porque ele começa e não termina e fica aquele processo. Já tem mais de uma semana que eu não estou com ele, eu irei pegar ele sexta-feira. Aí quando tem alunos que me mandam diariamente, João Lucas, Gabriel Góes, eu tenho certeza que estão mandando aquele outro número. Se vocês quiserem mandar pra esse número, vigarei agradecida. Mas caso o moço consiga atualizar, porque eu já passei lá duas vezes, ele não está conseguindo achar o software desse tablet. Aí eu vou considerar do mesmo jeito, é porque eu tenho certeza, eu estou sentindo falta de vocês, vocês estão mandando pra lá. Amores, hoje, filosofia, a filosofia de hoje é você filosofar sobre você mesmo. Você já parou pra pensar seus defeitos? Por que eu já comecei a ter defeito? Porque a gente só enxerga isso, né? Não, vamos focar nas nossas qualidades, certo? A tia está mandando um textinho falando, inclusive, uma frase famosa do Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Gente, isso é fundamental pra ti. Inclusive, nós temos que conhecer quais são nossas habilidades nos estudos, quais são as nossas dificuldades nos estudos. Isso é o que? Porque aí você pode trabalhar seus pontos fortes, como você pode trabalhar seus pontos fracos. O texto, então, é trabalhando sobre isso aí, tem coisa, é pouco. Eu sei que vocês amam que eu lembro de texto em pequeno, que hoje pra aula é só isso. Mas já vai analisando, referente a você, pare e pense sobre você, porque na quinta-feira que vem, Bianca, na quinta-feira que vem, eu mandarei uma atividade pra você falar sobre você. Sim, e tente focar essa fotinha de um jeito que a tia fica legível pra tia ler, que eu quero conhecer um pouco mais de vocês. E assim, ah, não, a tia já me conhece muito bem, nem tanto. Depois desse tempo todo, eu hoje estava analisando, porque as coisas mudaram aqui em casa, nesse período todo de pandemia. Gente, no início, vocês lembram a dificuldade que era pra gravar esses vídeos? Eu fazia vídeo mini, porque a tia não sabia postar no YouTube, né? Então, olha, uma dificuldade que eu tinha. Agora, hoje em dia, eu estou tão familiarizada com essas tecnologias, que até canal lá no TikTok, eu já tive que abrir, porque eu tinha um desafio de TikTok. Então, tá vendo? Aí, uma dificuldade, ah, não, mas a tia não é tão pré-histórica, senão, gente, as coisas estão atualizando de uma tal maneira, que fico, fico pra trás, vocês não têm noção. Então, quero saber, então, sobre você, certo? A tarefinha de hoje, passar pro caderno, o texto pequeno, vem falando sobre Sócrates um pouco, referente a isso, conhecer-te a ti mesmo. E depois, vem falando isso que eu estou propondo pra você. E você, se conhece? Quais são as suas qualidades? Pra filosofar, você é uma pessoa que critica, você é uma pessoa que questiona. Porque, sabe o que acontece? Nós conseguimos muito enxergar o outro, e não nos enxergamos. Tia, deixa eu só falar pra vocês uma coisa que está acontecendo muito comigo. Como eu disse mesmo pra vocês, a questão, desde que começou a pandemia, eu sou muito acelerada, vocês sabem disso. Eu estou tentando dar uma maneirada, inclusive em falar. É, desde semana passada, eu tenho tentado falar, mas devagar. Aí, uma aluninha lá do Quinto falou, Tia, você está numa preguiça hoje? A gente nem me viu, né? Como assim, com preguiça, né? Ai, o Vítio, ela falou assim, com preguiça? Não. Porque a Tia está tentando falar, mas devagar. Porque vocês me conhecem, eu sou muito acelerada. Não vou dar isso aí. Estou pretendendo. Isso é o quê? Analisando a minha pessoa. Tá? Super beijos. Com Deus, você sua antiga está com saudade. Já ouvi do Diego, entra em contato comigo, que vocês dois sumiram.